Oi pessoal, Mara Boneca Reborn com mais um vídeo. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para os meninos, para as meninas. Beijo! Se sinta beijado todos os inscritos do canal. E a troquinha agora, à noite, é do bebê Nicolas. Olha o bebezinho. Vou fazer uma troquinha nele pessoal. Tirar essa roupinha aqui. Vou botar uma outra roupinha fresquinha. Está muito quente aqui pessoal. Muito calor. Sabe que no Rio de Janeiro é quente, né? Muito calor. Como está a cidade de vocês aí? Quente também? E aqui só Jesus na causa. Né, Chilequim? Fala com o pessoal. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja tudo muito bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. Beijo para os meninos. Beijo para as meninas. Beijo para os meninos. Um abraço. Do títico aqui. A minha mamãe tá fazendo uma toquinha no bebê Nícolas, pessoal. Vou trocar a fraldinha deles, pessoal. Ó, toquinha do bebê Nícolas, agora à noite, pra ele dormir sequinho. Uma fraldinha sequinha, né, Chiliquinho? É sim, mamãe, o bebê Nícolas dormir bem sequinho. E é porque ele faz muito xixi, esse bebê. É sim, Chiliquinho, todos os bebês fazem xixi. Você também faz. E eu, mamãe, claro, Chiliquinho, mas é que você não faz. Bem, é sim, eu faço. Então, pronto. Tá vendo, pessoal? Deixa eu botar uma fraldinha sequinha e eu vou botar essa cuequinha nele, olha. Olha, pessoal, que gracinha. Vou botar essa cuequinha nele. Né, bebê? Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Deixar seu like, compartilhar o vídeo, porque o canal crescer. Ir nos comentários, comentar bastante o sorteio da bebê Alícia. Ativar o sininho das notificações, né? Passar um cheirinho nele. Deixa eu ver alguma poeira. Deixar seu like, parou? Hum, continua. Quem mandou você pegar esses carrinhos, eu te perguntei, Chiliquinho. Ah, mamãe, eu fui lá e procurei esses carrinhos, ó. Aí eu trouxe pra brincar. Mas não quebra, não, tá? É da coleção do Júnior. Tá vendo só, pessoal? O Chiliquinho é desse jeito. Vou passar um sprayzinho no cabelo dele. E aí fica bem cheirosinho, né? Que se... Aguinha com condicionador. Esse bebê. Pentear o cabelinho dele. Já tá ficando bonitinho. Bem bonitinho, né, Lícolas? Vou deixar ele descalço, pessoal, que tá muito calor. Vou dar essa mamadeirinha pra ele, ó. Não esqueça, pessoal, de ativar o sininho da notificação. Pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Tá, pessoal? E é isso aí. Beijo pra todos os inscritos do canal, tá? Os que estão chegando agora, seja bem-vindo. Então, tem muito canal de fora chegando. Então, se sinta beijado a todos os inscritos do canal. Tá? Beijo pras crianças que vêm, né? E gostam do Chiliquinho. Né, Chiliquinho? É sim, amiguinho. Ó. Beijo pra vocês. Tá, do Chiliquinho? Vem brincar de carrinho comigo, amiguinho. É, Chiliquinho. Mas não dá, não. Pra eles vêm brincar com você. De carrinho, Chiliquinho. Tá vendo só, pessoal? Chiliquinho é desse jeito. Ele é elevadinho, mas ele é bonzinho, né, Chiliquinho? Eu não faço muita arte, não, pessoal. É que eu gosto de interagir com meus irmãozinhos. Olha só como o Nicolas tá com tanta fome. É, ele tá mesmo, olha. Ele já vai mamar pra dormir. Né, Nicolas? Tá gostando do vídeo, pessoal? Fiz com muito amor pra vocês. Tá, pessoal? Beijo pra Frode Lis. Frode Lis, beijo. Tá sumido, hein, Frode Lis. Melhora pra você. Beijo pra Sandrinho. Pra Rosemary, beijo. Lena, beijo pra você. Rafael, beijo. Bruno, beijo. Breno, beijo. Kathleen, Vitória, beijo. Duda, beijo. Maria Júlia, também beijo pra você. Historinha da Tia Sônia, beijo pra você também. E todos os inscritos do meu canal se sintam beijados, tá? Muito obrigada. Bebêzinho que ela está mamando. Chega. Colocadinho aqui. Olha, pessoal. Olha o bebezinho. Ele é prematuro, olha. Né, Nicolas? Ó. Já tá limpinho. Roupinha trocada pra dormir, né? Ó. Atena as costinhas pra ele arrotar. Ele mamou agora pra ele arrotar. Tá? Isso. Ah, tô... Ai, mamãe. De primeira viagem que ainda não sabe cuidar muito bem do seu bebezinho. Sempre que mamar, bota pra arrotar. Não é, Tiliquim? É isso mesmo, mamãe. De primeira viagem. Tem que botar o bebê pra arrotar. Né, mamãe? É sim, Tiliquim. Tem que colocar. Olha ele, pessoal. Bebê Nicolas. Tem as peitinhas. Agora ele vai ficar um pouquinho no meu colo, né? Que aí, ó. Eu nino ele pra ele dormir. Né, Tiliquim? É isso aí mesmo, pessoal. Ele tem que ficar um pouquinho no caso da mamãe. Só eu que não fico, pessoal. Ah, não dá uma de vítima, não, Tiliquim. Tá dando uma de vítima. Tá vendo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, tá? Mara Boneca Riborne. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.